É hora do show das poderosas, que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas, que ficam de cara, quando toca, prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei, quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei, se você é pesado, a gente tem, Eita, essa última semana vai ser bom, hein, pai, depois nós temos três dias pra dançar, ai, Mário Cuarano, para com isso, Renato, para, pelo amor de Deus, rapaz, Brasil inteiro, a culpa é sua, viu, a culpa é sua, você, ó, você deixou ele assim, desse jeito, né, depois o pessoal chama ele de Dedê no país todo, aí ele fica reclamando, Dedê, manda um abraço pro Dedê, e pra Renata também mandar um abraço pra você, o negócio do Dedê é a culpa da Renata, é Dedê, É, mas desde sempre, isso aí não tem, o Dedê, sabe por que ela chama Dedê? É por causa da categoria de base que você jogou, não foi, é o, é o, é o, não é nada, vou falar do Mundial de Clube da FIFA, o Ronaldo, você sabe que dois jogos agitaram o nosso final de semana, lá no Marroco,